Goiás Sai preguiça Vai descartar Sai preguiça Aqui não tem lugar Sai preguiça Comigo não tem vez Sai preguiça Vai pegar outro freguês Tique 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 tá Sai preguiça eu preciso trabalhar Tique 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 tá Sai preguiça eu preciso trabalhar A danada da preguiça pode ser uma doencinha Que pega nos adultos e também nas criancinhas Dá uma moleza só querendo espreguiçar E só que falar nela dá vontade de deitar Sai preguiça Vai descartar Sai preguiça Aqui não tem lugar Sai preguiça Comigo não tem vez Sai preguiça Vai pegar outro freguês Tique 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 tá Sai preguiça Eu preciso trabalhar Tique 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 tá Sai preguiça Eu preciso trabalhar Sai preguiça Eu preciso trabalhar Sai preguiça Eu preciso trabalhar Sai preguiça